Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma atividade? Hoje nós vamos colorir as palavrinhas iguais, só que as nossas palavrinhas foram escritas com as vogais e foram escritas na letra cursiva. Vocês lembram de como é formada a letra cursiva? Eu mostro para vocês novamente já já, mas primeiro vamos escrever o nosso nome. Vocês vão utilizar um lápis e uma borracha para, se precisar, corrigir alguma coisa. Estou escrevendo a caneta, como eu já informei, para vocês conseguirem visualizar tudo o que eu estou fazendo. Combinado? Então vamos lá! Eu estou escrevendo o meu nome e o meu sobrenome. Você vai fazer o seu. Terminaram? Aqui embaixo nós vamos escrever o dia de hoje. Eu não sei que dia você está fazendo essa atividade, então eu não vou colocar nada ali. Pede ajuda para um adulto para colocar o dia, mês e ano aqui nesse espaço. Combinado? Então vamos começar. Primeiro nós vamos relembrar como é as letrinhas na letra cursiva. Eu vou colocar as vogais e nós vamos rever como é que nós escrevemos as letrinhas na letra cursiva. Combinado? Vocês vão ver como são todas elas. Nós temos o A, E, I, O, U. Estas letrinhas estão em letras de forma. Aqui embaixo nós vamos escrever essas letrinhas na letra cursiva, que é a letrinha de mãozinha dada. Prestem bastante atenção. Aqui a letrinha A. Nós fazemos uma bolinha e puxamos uma perninha. Esta é a letra A, na letrinha cursiva. Agora a letrinha E. Sobe, vira e desce e puxa para frente. Esta é a letrinha E. Agora a letrinha I. Sobe, desce e põe um pinguinho. Esta é a letrinha I. Agora a letrinha O. Você faz uma bolinha e puxa uma perninha no meio da bolinha. Esta é a letrinha O. Agora a letra U. Sobe, desce e sobe e desce. Puxa uma perninha. A, E, I, O, U. Agora vocês já sabem como são as vogais na letrinha de forma e na letrinha cursiva. Agora podemos continuar a nossa atividade. Então, vamos lá. Aqui nós temos algumas letrinhas que estão formando algumas palavrinhas. Tem a palavrinha I, A, I, A. Para essa atividade, nós vamos utilizar o lápis de cor amarelo. Nós vamos encontrar aonde está escrito a palavra I, A. E vamos pintar. Tem ela duas vezes. Vamos ver se você encontra. Eu vou te ajudar. Vamos ler. Onde é que está escrita a palavra I, A? No segundo, vamos pintar em cima da palavra. Por isso, nós vamos usar o amarelo, para não tampar a palavra. Pronto. E mais aonde? Aqui. Muito bem. Vocês estão muito espertos. Estou adorando ver vocês fazendo essas atividades. Estão rápidos? Tem uns que já fizeram até mais rápido do que eu? Parabéns. Agora nós temos outra palavrinha. Nós vamos continuar com o amarelo, tá bom? Vamos lá. Temos a palavra U, I, UI. Vamos ler. Onde é que está a palavrinha U, I? Aqui. Muito bem. Vamos pintar de amarelo. Pronto. E a outra palavra U, I? Está aqui. Está aqui. Muito bem. Vocês acharam muito rápido. Estou vendo que vocês realmente aprenderam, hein? Parabéns. Agora, temos a última palavrinha. É a palavra U, I. Oi. Qual palavra? Oi. Tudo bem? Ah, a palavra Oi. O, I. E, I. U, E. Oi. Onde é que está escrito as duas palavras Oi? Aqui e aqui. Vamos pintar de amarelo. Muito bem, crianças. Vocês concluíram mais uma atividade e estão cada dia mais inteligentes conseguindo fazer cada vez mais palavras. Vou mostrar para vocês um desenho bem bonito. Olha só. Vocês moram no meu coração. Estão de parabéns. Tchauzinho. E até a próxima atividade. Não esqueçam que se vocês quiserem podem tirar uma foto e colocar lá no Instagram e marcar o Alfabetização Remota que nós vamos responder todas as suas atividades. Um beijo. Tchau.